entendendo a história do Brasil episódio 79 como sempre nós estamos ao vivo para o então você pode deixar o seu comentário a sua participação ao vivo nós tínhamos parado no slide 1953 vamos lá em 1953 temos parado aqui agora estamos aqui vamos colocar aqui o raio problematizador aqui está vamos lá então são aqueles símbolos que mostram essas ideias então aqui seria estrela de cinco pontas e aqui fazendo uma referência né porque são totalitarismos utopia a ideologia do declínio aqui também a asa aqui que é o símbolo também dos impérios a mão estendida da revolução aqui também mostrando o totalitarismo da utopia aqui também a estrela da da revolução e aqui a engrenagem dizendo que são os trabalhadores ok vamos seguindo aqui a questão da propaganda propaganda como eles costumam falar aqui a estrela a estrela de cinco pontas a estrela da revolução aqui os punhos círculos cerrados a asas do império aqui os megafones da revolução ok e vamos seguindo aqui então a a a propaganda é a alma da da revolução tanto é que o pessoal sempre sempre caprichou nisso né deixa eu pegar aqui o novo slide mostrar a questão da propaganda ou propaganda ou propaganda mas vamos lá depende do do firefox não ficar travando aqui e vamos ver aqui que a gente tem aqui e eu não tinha mandado aqui criar um novo slide por que que não foi e aqui eu já falo da propaganda só que não pode ser assim né porque que ele ficou torto aqui e vamos tentar mais uma vez aqui e tá difícil aqui ele não tá aceitando e copiar imagem e você perceber como a a a a imagem feminina é é explorada e na revolução e vejamos aqui e aí 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 está e aqui é uma réplica antiga né Mas tudo bem É sempre essa cara de brava Cara de nervosa Ao estilo Laurinha, a filha do Presidente Jair Bolsonaro Uma cara de brava Sempre com uma expressão Ranzinza E lembra Existe até uma certa Semelhança Vejamos aqui Copiar imagem Então a gente percebe Que já há muito tempo Que eles usam a mensagem Feminina Para as evoluções Vamos ver aqui Olha só Tinha uma outra imagem aqui Cadê? Ah, essa é aquela Que está Está zoada aqui A imagem Então se a imagem está zoada Eu vou Simplesmente Vou deixar e cortar aqui Aí está Cadê? Cadê? O projetor aqui Vamos ver Eu acho que Achei mais uma ainda Então veja que sempre a ideia São os líderes revolucionários Tomarem para si A prerrogativa de marido Vamos ver aqui Mais uma ainda Copiar imagem Não tem fim Sempre explorando A imagem feminina Tirando agora essa questão Da imagem feminina A questão também da juventude Vamos pegar aqui Aí está Vejamos aqui Tinha uma outra imagem Que eu queria Capturar Aqui eu mostrando a questão Das boas relações Com os países vizinhos Que compartilham Da mesma revolução Veja o que é O efeito Da propaganda É tudo para Incultir na cabeça Das pessoas Especialmente dos jovens Ideias Vamos ver aqui A propaganda É a alma do negócio Vamos ver aqui Veja que então A ideia É criar uma Uma imagem aí De De algo maravilhoso Sempre assim Fotos Fotografias Que trazem aí Para a memória Uma boa Uma boa mensagem Mas Não é a realidade A gente sabe que A realidade não é Tão boazinha assim Mas está difícil Vamos tentar mais uma vez Aqui Copiar imagem Se não der Eu vou Já estava quase Quase desistindo aqui Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui Tinha também Aquelas imagens Até encontrei Aqui uma outra Aqui Também aqui Explorando A questão Feminina Você vê que Os caras Pensaram em tudo Não passa nada Aqui Na Na propaganda Vejamos aqui Agora a gente vê aqui A Deixa eu ver aqui Uma coisa aqui Aqui também Tinha faltado Uma aqui Uma figura Aqui Copiar imagem Explorando Aqui A questão Feminina Mas Vejamos Aqui Até Mostrando aqui A igreja A igreja Russa Lutando aqui Para Para não deixar A mulher Ir para a revolução Mas Nada segura Era Quer ir Para A revolução Aqui Também Aqui É tudo Aquele tipo De coisa Que destrói As famílias A destruição Das famílias É por isso Que Não é possível Conciliar Uma coisa Com a outra É impossível Evitar Que a revolução Destrua a família Não sei Quem Que é Esse Cara Aqui Se é um Ortodoxo Se é um Judeu Mas você Vê Então A mensagem Da Da Revolta Das mulheres Contra Contra Qualquer coisa Travou Aqui Deixa eu só ver Uma coisa Aqui Mais imagens Aqui Vamos ver Sempre mostra Como sendo Uma coisa Boazinha Vamos ver Aqui Ele não permite Aqui Aqui Não permite Então Vou ter que Voltar Aqui Tudo E vamos Aqui Pegar Aqui Uma outra O que eu Queria Pegar Aqui Era a Imagem Do Soldado Que é Uma pessoa Boazinha Deixa eu Ver Aqui Vamos ver Aqui Cadê Aquelas Imagens Clássicas Que mostram Os Os Ditadores Não conseguiam Encontrar Aqui A Imagem Por que Será que Não está Aparecendo Aqui Para mim Aqui Consegui Encontrar Realmente Esses Desenhistas E os Caras Que Criam Essas Imagens Realmente São pessoas Fantásticas Porque Olha só O cara Consegue Criar Uma Imagem Realmente Bastante Favorável Não é Mesmo Olha só Tá Difícil Aqui De novo Copy Ele Não aceita Então Vou ter Que Fazer Aqui Take Screenshot Tem Alguma Coisa Estranha Aqui Ok E Vejamos Aqui Vou Dar Uma Olhadinha Aqui Nas Imagens Então Aquela Ideia De Um Visionário Uma Pessoa À Frente Do Seu Tempo Uma Pessoa Que Vai Resolver O Mundo Os Mares Do Mundo Tá Difícil Aqui Opa De novo Copiar Imagem Não Aceita Então Vou Ter Que Fazer Aqui Um Screenshot Mesmo As Imagens Estão Complicadas O que Seria Da Gente Se Não Fosse Recurso Do Take Screenshot Do Firefox Então É A Ideia De Um Moisés É Um Moisés Guiando O Povo Pelo Deserto Em Direção A Terra Prometida Vamos Ver Aqui Essa É Que Fica Alguém Que Vai Nos Guiar Alguém Que Vai Nos Orientar Aqui É Lênin É Júsef É Esqueci Primeiro Primeiro Nome Do Lenin Vladimir Lenin Joseph Engels E Karl Marx Mordecai Ok Vamos ver Aqui Copiar Imagem Aí Está Tem Também As Imagens De Stalin Estalim Esse Investiu Ainda Mais Em Propaganda Você Percebe Que Existe Até Mesmo Um Certo Narcisismo Nesses Caras Eles Querem Se Sentir Grandiosos Mesmo Lenin Stalin Ah Aqui Eu peguei Uma outra Imagem Aqui Que Mostra Deixa eu ver Onde que Eu vou Colocar Aqui Que Mostra Aqui A Questão Dos Jovens Vamos Pegar Aqui Um Outro Porque Isso Mostra Que É Uma Faria Dos Conservadores No Brasil Eles Não Conseguem Falar A Linguagem Dos Jovens Atrair Os Jovens Já A Esquerda Tem Essa Facilidade De De Chegar Até Os Jovens Então É Um Erro É Um Problema Que Os Caras Vão Ter Que Resolver Vão Ter Que Batalhar Porque Do jeito Que Não Dá É Com Esse Negócio De Que No Brasil Conservadorismo É Coisa De Idoso Coisa De Velho É Preciso Mudar Esse Cenário Então O Pessoal Vai Ter Que Dar Uma Caprichada Melhor Nas Mensagens Na Propaganda Agora Tinha Mais Imagens Aqui De De Stalin Aqui Sempre Aquela Ideia De Segurar Crianças Pequenas No Colo Aqui Mostra Como A Esquerda Sempre Se Preocupou Em Chegar Até Os Jovens E Os Conservadores Estão Falhando Miseravelmente Nessa Ideia Não Conseguem Se Aproximar Dos Jovens Vou Pegar Aqui Vamos Voltar Aqui Para Estarem Isso Mostra Como Eles Sempre Se Importaram Em Tentar Fazer A cabeça Da Juventude Porque Isso É O Que Vai Fazer A Revolução Ter Sucesso Porque É um Trabalho De Longo Prazo Então Você Tem Que Atrair Os Jovens Os Conservadores Brasileiros Estão Falhando Miseravelmente Porque Eles Não Não Conseguem Atrair Os Jovens E Parece Que Eles Não Estão Preocupados Porque Você Vê Esses Produtores De Conteúdo Conservadores Que Tem Por Aí Você Você Vê Aí O Ítalo Orinzon Por Exemplo Max Cardoso É Um Mais Chato Do Que Outro É Insuportável Suportar Esses Caras Viver Esses Vídeos Desses Caras Aqui Deixa eu Até Trocar Essa Imagem Aqui Que Eu Consegui Uma Qualidade Melhor Então Você Vê Aqui As Crianças Adolescentes As Mulheres Veja Como Eles Sempre Se Preocuparam Com Isso Vou Pegar Aqui Uma Outra Imagem Então O Que A Percebe Hoje É Que A Direita Conservadora Brasileira Ela É Péssima Em Termos De Propaganda Ela É Boa Em Termos De Propostas Ideais Mas A Propaganda Feita Pelos Conservadores É Horrorosa É Por Isso Que Os Jovens Não Querem Saber Olha Como Esses Caras Investem Em Propaganda Doutrinatória Para Crianças Vejamos Aqui Então O fato De que Esses Protestos Esses Movimentos Essas Passeatas Feitas Pela Direita Esses Acampamentos Nos Quartéis Só Ter Ali Gente Velha Gente Acima Dos 30 Anos Errei Aqui Mostra Que Existe Um Problema Nessa Doutrina Eu Tinha Visto Aqui Uma Aqui Essa Daqui É Aqui Na Categoria Aqui Do Lenin Stalin Agora Onde Está Aqui A Outra Aqui É Da Categoria Crianças Olha Olha Isso Vamos Ver Aqui Olha Veja Como Os Marqueteiros Comunistas Veja Como Eles Investiram Pesado Nessa Questão Da Imagem Com Crianças Jovens Aqui Uma Outra Imagem É Que Algumas Estão Com Qualidade Ruim Fazendo A Mulher Com A Criança No Colo Ali E Lutando Pela Revolução Então Tudo Isso É Tudo Palhaçada Claro Mas É Propaganda E Que Fica Na Cabeça Das Pessoas São Imagens aqui um recorte aqui, pena que não dá para entender nada do que está escrito aí, mas vamos lá, novo slide, então até mesmo para das guerras, veja como eles já investiam em propaganda, então existe até um ditado que o pessoal fala que é o seguinte, os conservadores são chatos, mas eles estão certos, mas não era para ser assim, não era para ser chato, então estar certo, estar com a razão não é desculpa para ser desagradável, eu tinha visto aqui uma outra imagem, aqui, sei que eu consigo pegar essa imagem aqui, aqui também a luta contra os soldados alemães, vamos ver se tem aqui mais alguma, sobre essa questão, mais ok, agora tem também os, os alemães é falando aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui, a propaganda também é a mesma ideia, porque na verdade é o mesmo grupo, Lenin foi quem financiou a Alemanha, só que aqui eu estou com uma imagem aqui, quero pegar aqui a propaganda que estava envolvida aqui, tudo bem que está com uma qualidade pior, vamos ver aí, sempre colocando aqui colocando pessoas assim bem apessoadas, pessoas assim, sorridentes e felizes, adolescentes, olha aí, vamos reduzir aqui, para caber aqui, estudante, estudante, sempre assim, investindo nas mulheres, fazendo propaganda com as mulheres e crianças, vamos ver aqui, sempre aqui, a mesma pataquada aqui, olha lá, é incrível que funciona, né? Agora, os conservadores brasileiros, eles têm essa separação aí, eles não conseguem falar com os jovens, então o conservadorismo hoje é coisa de velho, coisa de uma geração ultrapassada e vai acabar, porque se você não consegue falar com os jovens, o que vai acontecer é que com o passar do tempo, você vai fracassar, porque os jovens são o futuro, se você não trabalha com os jovens, você não está fazendo o trabalho de semeadura, sempre crianças, mulheres, adolescentes, infantes, sempre do mesmo jeito, olha aí, nunca muda, vamos ver aqui, vamos ver aqui, vejamos aqui, sobrou alguma imagem aqui, opa, veja como os inimigos das nações, também os inimigos da igreja, os inimigos de Cristo, veja como eles são hábeis no uso da propaganda, agora, por que que os cristãos também não podem ser habilidosos no uso da propaganda? Somente os maus podem usar propaganda? Olha aqui. Então, o que a gente percebeu isso? Se os cristãos brasileiros, os conservadores brasileiros não conseguem fazer a sua voz chegar até os jovens, convencer os jovens, tem algo muito errado aí? Tem algo muito errado? Porque isso mostra uma negligência dos cristãos, dos conservadores, da direita brasileira, porque a esquerda, olha aí, a esquerda sempre investiu nisso, em propaganda, vamos ver aqui. Olha aqui, o cara aqui, o sujeitinho aí, também pegando crianças no colo, olha só. Agora, por que que a direita brasileira, os conservadores, tem que ser essa coisa tão antiquada, coisa de velho? Porque essas imagens que a gente está vendo aqui são antigas, são de 80 anos atrás, 75 anos atrás. Mas, naquela época, isso daqui não era uma coisa antiquada, era uma coisa moderna naquela época. Agora, por que que os cristãos não conseguem fazer uma propaganda boa? Eu vejo, por exemplo, vídeos feitos por católicos aí, muito bem-intencionados, pregando aí essa doutrina, e é cada vídeo chato, insuportável, péssima qualidade. Agora, veja aqui, os servos de Satanás, olha como eles investem em propaganda. E, naquela época, isso daqui era a última moda no que diz respeito à propaganda. Bom, acho que eu não vou mais ficar mostrando foto aqui, porque é tanta coisa, é tanta coisa, olha aí. Então, não tem jeito. Se nós queremos cristianizar o Brasil, se nós queremos desesquerdizar o Brasil, tirar o Brasil das garras de Satanás, como já está, não tem jeito. O segredo é falar com os jovens, com as crianças. Esse é o caminho. Deixa eu ver aqui, era tanta imagem, que a gente acaba, às vezes, deixando alguma para fora, para trás. Deixa eu retornar aqui. Vejamos aqui, se não ficou nenhuma para trás. Com certeza ficou, né? Mas, é realmente muito triste isso daí. Muito triste mesmo. É, vamos ver aqui, acho que... É, acho que não ficou mais nenhuma, não. Tem aqui também, aqui, umas imagens aqui, que eles mostram outros povos, outras etnias, mas acho que é desnecessário. Porque, já é demais aqui, né? Acho que é desagradável ver imagem falando mal aí de outros povos. Acho que não vale a pena. Tem uma imagem aqui que eu acho que é repetida, mas como eu não lembro... Então... Tá aí. E vejam como eles usam esse símbolo aí. A exaustão, né? Que é para que a imagem fique realmente consolidada, né? Para que a imagem pegue, né? Ah, apertei aqui o Ctrl V. Apertei o Ctrl V aqui. Então, aqui está travado. Então, vamos... Vamos até tirar aqui. Travou aqui também o... O... O Streamlapse. Vamos tirar aqui um pouco. Porque deu uma travada lá. Mas, seja como for, é muito triste. Ver isso daí. Como é que... Que... Os inimigos... Da... Da liberdade, os inimigos da igreja... A esquerda investe tanto em propaganda... E a direita seja tão relapsa nesse critério aí. Vamos lá. Então, tá aí. Vamos ver se eu consigo... Voltar aqui. Pronto. Chega. Já está dando um mal-estar já, né? Ai, que coisa horrível, né, pessoal? Vamos lá. Estava sentindo falta de ar aqui. Tanta coisa ruim. Mas continua ruim aqui, ó. Totalitarismo. Então, é... Toda utopia requer totalitarismo. Vamos ver aqui. Toda utopia requer totalitarismo. Vamos mudar a cor aqui. Porque as pessoas vão ser forçadas, né? A aceitar, né? Aqui, ó. O império. Então, lembra, né? O... O projeto do... Do império do Divino Espírito Santo, né? Que seria o quinto império. Então, o império vem de impor. Você vai impor alguma coisa. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Então, império significa símbolo, imposição. Totalitarismo, né? Vamos lá. E agora, aqui, falando aqui sobre a águia. Porque ela está, né? Todos esses símbolos que a gente viu aí, né? Vamos ver aqui. Cadê? A questão da águia. Porque... Olha aqui, ó. Vou pegar aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Travou. Só um minuto. E o kumo demorou. Cadê aqui? Olha só. A águia aqui, ó. Não sei se dá para enxergar aqui. Então, todos esses grupos totalitários usaram o símbolo da águia. A águia veio lá do Egito. Na verdade, veio antes do Egito, né? Veio lá dos, acho que sumérios ou caldeus ali. Mas aqui está a águia egípcia. Está aqui, ó. Segurando aqui, ó. Com as duas garras aqui, ó. A cruz egípcia. Aqui também é a águia egípcia. Depois eu colocava essas plumas aqui. Aqui é os símbolos egípcios. A ouro de oros. A pirâmide. Iluminati. A cruz egípcia. E a águia. Aqui na Grécia também. A águia aqui. E tinha esse... Essa criatura aqui. Ah, tinha... Antes da... Agora que eu lembrei. Antes do Egito tinha tal de Gilgamesh. E tem o símbolo lá da... Da águia. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ah, aqui. Vamos lá. Então é antes. Antes aqui. Vamos pegar aqui a imagem. Vamos ver aqui. Não, isso aqui não é o Gilgamesh. É o Gilgamesh, mas tinha um outro nome. O pai de Oros, acho que vamos ver aqui. Acho que eu peguei aqui uma imagem que é até melhor. Vamos tirar aqui. Essa imagem aqui não está boa. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Tinha uma outra imagem, mas tudo bem. Não consigo agora localizar. Como é que era o nome do cara? Deixa eu ver aqui. É... Ceramiris... Como é que era o pai? Ah, Ninrod. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Aqui, tem essa imagem aqui. Podemos até cortar aqui porque não importa. Então, aqui seria... Vamos pegar aqui. Ninrod. Gilgamesh. Não sei se é o mesmo. Não sei se eles são a mesma pessoa ou não. Gilgamesh, mas está aí. Deixa eu só ver aqui uma coisa aqui. Tinha mais algo aqui. Aqui. Mas aqui está lento pra caramba. Está insuportavelmente lento. Aqui. Copiar imagem. Copiar imagem. Vamos ver aqui. Novo slide. Aqui seria a própria Ceramides. A Estátua da Liberdade, né? Ceramides. Ceramides. Acho que é assim que escreve. Semiramides. Aqui. Semiramides. Ok. Vamos ver se a gente pega aqui uma... Também é Astaroth. Tem vários nomes aí pra mesma divindade. Ok. E aí depois vieram aqui o Egito. A Grécia. Os romanos. Você vê aqui a... A águia. Águia romana. Então, seria a Roma pagã, né? A Roma antes da cristianização. Aqui o Sacro Império Romano Germânico. Até hoje eu não entendi muito bem por que tem essa história de duas cabeças. Não tenho certeza, mas me parece que quando é a união de dois reinos, aí eles colocam a águia com as duas cabeças. Então, aqui estariam as duas coroas. Imaginem que seja isso. E olha aqui, ó. As garras aqui, ó. Segurando esses dois símbolos aqui, ó. Que é o mesmo que a gente tem aqui, né? No Egito, né? A mesma garra aqui, ó. Segurando aqui, ó. Vamos lá. Aqui é o projeto ultramarino espanhol. Aqui está escrito aqui, ó. O plus ultra. Travou. Esperar aqui. Agora tem uma travada. Mas olha as duas colunas ali. As duas colunas de Hércules. Plus ultra. Boaz e Jaquim. Agora, de um lado você tem a águia de uma cabeça. E aqui a águia de duas cabeças. Me parece que é a união de dois reinos. Me parece. Aqui nós temos uma coroa. Mas eu não sou tão bom assim de heráldica. Então, não sei muito bem por que aqui é duas cabeças. Aqui é uma cabeça só. Mas tudo bem. Isso aqui não é o mais importante aqui agora. Isso aqui é um tipo de coisa que não é ensinado no Brasil, né? No Brasil nós não temos essa cultura de estudar esse tipo de coisa. Vamos ver aqui. Aqui nós temos Estados Unidos da América, a águia, com a garra segurando aqui as coisas. Na Alemanha também, aqui a águia. E na Rússia também, a águia biciáfra, não sei porquê. As garras aqui segurando alguma coisa. Então, você vê que vários países aí, e são tudo países de visão imperial, né? Então, você tem o imperialismo americano, o imperialismo alemão, o imperialismo russo. Será que tem também o francês aqui? Vamos ver aqui. A guia, não verifiquei, França. Vamos ver aqui. Tem também aqui a águia imperial francesa. É, mas no caso da França ficou meio mal feito aqui. Vamos ver. Duplicar slide. Opa, não foi aqui? A águia imperial francesa. Por que tem esse número 32? Será que tem a ver com a maçonaria? Os 32 graus lá? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Aí está. Vamos pegar aqui, ó. França. Então, essa águia é usada por países que têm visão imperialista, visão expansionista. Vamos ver se tem aqui alguma... Vamos ver se tem aqui alguma... Vamos lá. Vamos ter que fazer um cut. Porque a imagem está muito pequena aqui. O que seria da gente sem esse recurso da cópia aqui feita pelo... Pelo Google, pelo Firefox, realmente ajuda bastante. Então, até a França. Agora aqui, na Alemanha... Vou até voltar aqui. Vou ver se tem aqui. Então, a Alemanha aqui teve vários formatos aqui diferentes, ó. Da águia. Até aqui, ó. O terceiro Reich aqui também tinha a águia, em 1950. Deixa eu ver aqui, ó. É... Águia Alemanha socialista. Vamos ver se a gente acha aqui. Na época da Alemanha socialista. A Alemanha oriental. Veja, você tem aqui a águia da Alemanha oriental. Não. Consegui aqui. Foi difícil. Mas eu consegui aqui. Vamos só... Vou pegar aqui um recorte. Vamos colocar aqui. Vamos colocar transparente aqui. O slide aqui ficou meio mal feito aí, mas... Tudo bem. Agora vamos prosseguir. Estou já olhando esse slide. Vamos ver quanto tempo já deu aqui de live. 48 minutos. Então, aqui é o terceiro Reich. Aí está. Então, é... Tudo pessoal aí usa a águia, né? Como símbolo. Aqui, ó. O grau do grão eleito, o cavaleiro Kadosh. Ou o cavaleiro da águia branca e negra. Que é o grau 30 da maçonaria do rito escoces antigo e aceito. Então, aqui está a águia. Nós já falamos por quê, né? A águia aqui, o cavaleiro Kadosh tem duas cores, né? Seria a relação entre o... O Deus dos judeus, né? É Jeová e... E Lúcifer, né? Seria Jeová, a águia branca aqui. E a águia negra que seria Lúcifer. Luz e trevas, né? Seria. Knight... Não lembro agora o que é CC. Cavaleiro Kadosh. Colocaram em português aqui, será? É, acho que colocaram em português aqui. Vamos ver. Aqui, é... A águia do rito escoces antigo e aceito, 33. E aqui é o rito moderno. Também tem a águia aqui no meio. Aqui, ó, vários símbolos aqui de águia, usados nas bandeiras, brasões, nas heráldicas. Então, esse símbolo está em todo lugar. E exige também essa ideia de que os quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um teria um animal, um símbolo aqui, né? E o símbolo do evangelista São João seria a águia. Eu não vou comentar se isso aqui é paganismo ou não, porque, de repente, é só uma relação com um animal, né? Mas, seja como for, eu estou colocando aqui para dizer que exige também essa comparação aqui com o evangelista São João. Então, eu não verifiquei, deixa eu ver se tem aqui as doze tribos de Israel. A águia, se alguma das tribos também é relacionada à águia. Vamos ver aqui. Ah, sim. É a tribo de Isaacar. Vamos pegar aqui. Devia até ter posto antes, mas agora já foi. Isaacar é uma tribo de pouca expressão. É uma tribo pouco expressiva na história de Israel. A imagem aqui ficou pequenininha. Será que a gente vai ser uma imagem melhor? Bom, tudo bem. É só esse trecho aqui, mas já está bom. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui onde é que está. Tinha uma imagem que eu tinha visto aqui que era... É... Suficientemente da hora. Só que está travando aqui, né? Não estou podendo navegar aqui no... No Firefox. Gente, que travada que deu aqui. Cadê aqui? Eu não entendi essa figura aqui. Estou colocando aqui por desincência de concargo. E cadê aqui o raio problematizador? Perdi também. Vamos mais uma vez. Então, aqui é o sul. Aqui é o norte. Aqui em cima é o oeste. Aqui é o leste. Está virado aqui, né? Então, aqui ficam os levitas aqui. Embaixo aqui é a tribo de Judá. Aqui em cima é a tribo de Efraim. Aqui é a tribo de Rubem. E aqui é a tribo de Dan. Por que é que está marcando Eagle? Aqui é a quantidade de homens aqui das famílias. Por que é que aqui é a tribo de Dan Eagle? Não entendi porquê. Mas deixa quieto. Não vamos entrar nesses imertos. Senão a gente vai demorar muito aqui. Então, você vai ter que pesquisar depois por conta própria. Opa. Cadê aqui? Agora aqui, de novo sobre a águia. Isso aqui são imagens feitas por nativos. Não sei se são aborígenes. Indígenas dos Estados Unidos. Não sei. Deixa eu ajeitar aqui. Então, isso aqui representa o pai. E aqui, o filho. Aqui no meio seria o Espírito Santo. Então, eles já usavam aqui a águia como símbolo do Espírito Santo. Veja que interessante isso. Nós, ocidentais, usamos o pombo como símbolo do Espírito Santo. Mas os índios usam a águia. Quer dizer que, na verdade, o simbolismo da águia é o mesmo do simbolismo do pombo. Cadê aqui? Deixa eu pegar aqui. Perdi a figurinha ali. Perdi. Perdi a figurinha. Tudo bem. Então, aqui, simbolicamente, aqui, ó. É o... A águia seria equivalente... A pomba. Então, isso vai servir para a gente entender que o esoterismo é o mesmo. Então, o símbolo esotérico da águia é o mesmo símbolo esotérico da pomba, que também é o símbolo esotérico da fênix. Que é muito usado também pelos esotéricos. Opa! Não funciona aqui. Fênix. Vamos lá. Aqui nós temos aquela indicação, que nós já falamos, de que o Espírito Santo seria o lado divino da divindade. Isso aqui é paganismo, tá? É uma coisa horrorosa, monstruosa. Mas, deixa eu pegar aqui... Vou escrever aqui... Vamos ver aqui... Olha aqui, que frase horrorosa, diabólica. Olha aqui, ó. Dia dos pais aqui, né? Se Deus é menino e menino. Olha aqui, ó. Pai é masculino e feminino. Muitas mães foram pai e mãe, a minha foi. Feliz dia dos pais. A todos os pais do mundo, masculino e feminino. Quer dizer que nem mesmo no dia dos pais eles abandonam a misandria. Os homens são vítimas de alienação parental. Às vezes o cara não está nem sabendo que a mulher teve um filho dele. Ela escondeu do cara, omitiu. Ou então ela meteu uma medida protetiva, um afastamento, uma cautelar. O cara não pode ver o filho. Então, agora estão dizendo que as mães também são pais. Ou seja, a figura do pai é totalmente descartável. A mãe, se ela quiser, pode ser pai também. Então, é assim que o mundo se manifesta. Até mesmo no dia dos pais eles externam aí a sua misandria. Vamos lá. Espera aí. Isso daqui é um site cristão? Espera aí. Misericórdia, Senhor. Gente. Ah, não. É o Bet365. Não. O site aqui não fala. Que é... Que é um site cristão. Ufa, que susto. O Google estava dizendo que era um site cristão. Mas... Graças a Deus não é um site cristão. Tudo bem que o cristianismo brasileiro está se deteriorando, né? Cada vez mais, né? Mas, pelo menos, ainda não chegou a esse ponto aqui. Graças a Deus. Mas aqui eu tinha também aquela música do... Vamos ver aqui. Olha que está. Deixa eu tentar localizar aqui. Sumiu. Sumiu aqui a figurinha que eu tinha visto. Não consigo localizar aqui agora. Vou ter que... Colocar aqui... Vou ter que fazer um screenshot aqui. Aqui, aquela música do Pepe O Gomes. Ser um homem feminino Não fere o meu lado masculino Se Deus é menino e menino Sou masculino e feminino Então, essa é a ideologia do mundo moderno, né? Então, até mesmo Deus, né? Até mesmo Deus agora é visto como homem e mulher Aqui. Então, o Espírito Santo seria o lado feminino. Então, seria uma entidade feminina, como está escrito aqui. E tinha também aqui... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver se eu acho aqui... Tem um texto bíblico. Vamos ver aqui... É, tem um texto bíblico Que desmente isso, mas eu não encontrei aqui. Mas tudo bem. Vamos ver aqui... Ok. Vamos lá. Vamos seguir adiante aqui. Deixa quieto. Mas é uma coisa horrorosa, né? Isso aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Tem esse livro aqui, ó. The Holy Spirit is a human. Seria a noiva aqui. O filho e a filha de Deus. By any... Bom, é mulher aqui, né? Vamos lá. Esse outro... Tem esse outro livro aqui. The Holy Spirit. The feminine nature of God. A natureza feminina de Deus. Patricia Taylor. Mulher também aqui. Hanker. There's a tongue. Evidence. There's religious coolers. Eles provaram que o Espírito Santo é uma mulher. Kim, não sei se Kim é homem ou mulher, mas... Então, essa é a mensagem que fica. Aí, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu digitar aqui. Travou. Será que travou aqui? É, então esquece. Não vou poder digitar, não. Até destravar vai levar um tempão. Deixa eu ver aqui, ó. Quanto tempo já deu aqui. E uma hora e dois já. Deixa eu ver se a Firefox destravou aqui. Pronto. Vamos ver aqui. Eu encontrei aqui, ó. Mais paganismo aqui, ó. E eu vou até... Eu vou até bloquear aqui a... O rosto aqui do sujeito. Porque... Eu já vi essa foto desse cara aqui várias vezes. E parece que existe alguma coisa meio maligna. Porque eu começo a me sentir mal quando eu olho pro rosto desse homem. Porque sabe que é um bruxo, né? É um necromante aqui. E no olhar dele parece que eu me sinto mal. Eu sinto uma coisa ruim dentro de mim. Não sei porquê. Eu posso olhar pro rosto do Lula, pro Zé Dirceu, do Vladimir Lenin, do Joseph Stalin. E não acontece isso. Mas agora, esse cara aqui é um bruxo. Bruxo no sentido esotérico da palavra. Se eu olhar pra imagem, pro rosto dele, eu começo a não me sentir bem. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui está. O Espírito Santo é feminino. O gênero de roá. Roá é o... É o vento, né? É o sopro. No hebraico. E as questões do sexo nos seres bíblicos. Oswaldo Luiz Ribeiro. Deixa eu ver se eu pego aqui uma outra imagem aqui. Vamos ver aqui. Aqui o pessoal está dizendo que a Páscoa é uma comemoração feminista. Só esperar abrir ali. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Copiar imagem. Aqui está. Então, tem várias referências aí sobre o assunto. Vamos ver aqui. Aqui. Vamos ver. Como é que eu vou colocar aqui? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Como é que eu vou fazer aqui? Pra gente encerrar esse vídeo aqui. Vamos lá. Vamos pegar aqui um screenshot. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Aí está. Isso aqui está lá no Facebook. E o link. Como sempre, aqui não tem aqui um... E vou ter que subir bastante aqui pra conseguir um link. Aqui. Vamos pegar aqui. Onde é que está? Gente. Onde é que foi parar? Então, o endereço. Aí está. E vamos pegar aqui uma... Então, ela escreveu uma matéria, uma liturgia feminista de Páscoa, Liane Sirna Lins. Isso aqui foi... Ela escreveu isso aqui lá no canal Mídia Ninja, que é um canal da extrema esquerda. Extremíssima esquerda. Extremíssima esquerda mesmo? Não é nem força de expressão. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos a... Vamos a... Vamos a ajeitar aqui. A tosse agora incomodou aqui. Então, aqui... Em hebraico, Espírito Santo é Ruach ou Rua. Só que aqui não está cabendo. Substantivo feminino. Em algumas representações, é a forma de mulher que simboliza o Espírito Santo. Ao contrário do que nos foi ensinado, a mulher integra, sim, a Santa Trindade. Não, não. Não é ao contrário do que nos foi ensinado. Não, é que ela está mentindo aqui. Ela está mentindo. Ela está... Você vai dizendo isso daqui. Não, é mentira. Vamos lá. Vamos ver aqui. Então, vamos corrigir aqui. Isso aqui está errado. Embora muitos cristãos se recusem a ver em Maria e Maria Madalena a figura que, de fato, desempenharam a de discípulas e apóstolas... Não, isso aqui está errado. Isso aqui também é mentira. Maria Madalena não é apóstola. Foi deras o papel mais importante entre todos os papéis designados aos apóstolos. Foi através do testemunho delas que veio a comprovação de que Jesus cumprir a sua promessa de ressurreição. Vamos ver aqui. Não, isso aqui é duplamente mentira. Porque a Bíblia não diz que Jesus falou primeiro com Maria Madalena. Não, Jesus pode ter falado com um monte de outras pessoas antes de Maria Madalena. Apenas Jesus pediu para que Maria Madalena fosse procurar os apóstolos, porque eles estavam escondidos, fugindo da perseguição. Então, como os apóstolos estavam sendo perseguidos, eram jurados de morte, eles estavam escondidos. Agora, Maria Madalena não estava jurada de morte. Ela não estava sendo perseguida então, por isso que ela foi lá no sepulcro cumprir com a tarefa de mumificação. Vamos ver aqui. A prova da ressurreição se dá pelo testemunho de Maria e Maria Madalena. Não, isso aqui também é falso. A Bíblia diz que várias pessoas, o próprio Flávio José, o historiador romano, falou que várias pessoas se dão testemunho da ressurreição. Então, Thomas me afirma que pela voz que feminino teria por significado, filiminos, ou seja, nossa incapacidade de ter fé, ainda nos dedicamos às elevadas questões do Espírito. Entretanto, foi justamente a fé de Maria e de Madalena que fez delas testemunhas. Sim, como a de todos os discípulos. Todos eles foram testemunhas disso e pregaram o Evangelho. O apóstolo Paulo não testemunhou a ressurreição, mas ele se baseou no testemunho das pessoas. Maria Madalena, Maria e trocentas outras pessoas daquela época. Por isso foram ver e foram também incumbidas a tarefa de dar a boa nova. Jesus havia ressuscitado e aguardava seus discípulos e discípulas na Galileia. Vários textos apócrifos nos permitem compreender que as mulheres desempenham um papel fundamental no início do cristianismo. E que Madalena em nada correspondeu à figura subserviente descrita nos Atos dos Apóstolos. Isso aqui também está errado, porque o livro dos Atos dos Apóstolos não menciona, travou aqui, não menciona a Maria Madalena. Então, isso aqui é uma viagem, a pessoa está doida aqui. Então, cadê o versículo aqui? Porque não tem, a Maria Madalena não é citada no livro dos Atos dos Apóstolos. Ao contrário, Madalena exercia liderança. Aqui também, isso aqui tem só naquele livro apócrifo lá de Maria Madalena. Isso aqui é mentira, e é por essa razão que seu testemunho de Maria recebeu dos 100 questionamentos. Depois de séculos de silenciamento das vozes das mulheres pela igreja, um decreto do Papa Francisco. Ah, aqui, ó, Papa Francisco, que tinha que ser o antipapa Jorge Mário Bergoglio. E outra coisa aqui, ó, isso aqui é mentira, aqui, ó. Isso aqui é mentira. Basta você ler as histórias católicas, aí você vê como os frades e as madres, como eles trocavam ideias, trocavam informação, estratégias. Sempre houve os conventos ali, então, isso aqui, ó, nunca existiu. Esse silenciamento aqui, ó, nunca existiu. Alçou Maria Madalena a posição de discípulo dos discípulos. Sim, porque esse cara aqui é um antipapa, ele é um herege. É, 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 o Jorge Mário Bergoglio é servo de Satanás. Não é, não é, ele não é nem um católico e muito menos um papa. Vamos lá, é, trazendo a lume e a necessidade de pensarmos a trilha de sagrada e a experiência terrena de Cristo como a presença significativa do feminino. Aqui, ó, é, mas isso aqui a Bíblia não esconde. Veja, por exemplo, aquele trecho que Jesus fala com Marta e Maria, por exemplo. Veja o texto do Poço de Jacó, em que Jesus conversa com aquela mulher lá que já teve vários maridos e tal. Então, quantos trechos nós temos em que há essa interação? Só que é mentira. É como se nunca tivesse existido isso. Vamos lá, provavelmente essa mulher nunca leu a Bíblia. Vamos lá, mas um longo caminho precisa ainda ser trilhado. E como afirma Ivone Gebara, a igreja ainda parece querer manter distante de si as mulheres que lutam pelo que se entrega a dignidade. Aqui, ó, manter distante de si as mulheres, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A igreja tem predominância feminina. Vamos pegar aqui a matéria. Igreja. Vamos lá. Como é que eu vou colocar aqui? Como é que eu vou colocar aqui? Não tem aqui. Aqui, vamos lá. Travou. Enquanto ele destrava aqui, antes de não perder tempo, vamos criar aqui um novo slide para mostrar que essa mulher está mentindo. Aqui, vamos lá. Opa. Vamos de novo aqui. Ai, ai, que porcaria. Vamos ter que encerrar logo esse episódio aqui. Aqui, não está dando mais com essas travadas que está dando aqui. Eu tenho que reiniciar o computador aqui. Olha só, não funciona mais aqui o screenshot aqui do... Ah, olha só, do Firefox. Mas, com perseverança... Mas, com perseverança... Aí está. A imagem foi aqui em full screen. Só que essa relação de 58% está errada aqui. O pastor Anderson Silva falou que eram 70%. Vejamos aqui. Deixa eu pegar aqui o link. Pronto. Ok. Então, isso aqui é mentira. Isso aqui tudo é mentira. Vamos ver aqui. Ok. Então, acho que aqui não tem mais nada. Ah, e aqui também, isso aqui é uma falácia que é usada aqui. Porque a dignidade é algo que a pessoa conquista pelas suas atitudes. Então, é errado afirmar que a pessoa in natura, em estricto senso, já possui uma dignidade. A pessoa conquista por meio dos seus gestos, por meio dos seus atos. Existe a dignidade pela inocência. Então, o bebê, dentro da barriga da mãe, ele já possui uma dignidade. Não pelos seus atos, mas pela sua inocência. Por isso que matar o bebê dentro da barriga da mãe é um crime hediondo. É o crime, assim, o mais abominável que existe. Tanto é que eu sou contra, terminando de contra, pena de morte. Mas, se fosse para criar uma exceção a essa regra, com certeza seria o crime de matar o próprio filho dentro da própria barriga. É o crime mais hediondo e imaginável. Agora, à medida que a criança vai se desenvolvendo, ela vai perdendo a inocência. Vai adquirindo ciência das coisas. Então, ela troca a dignidade da inocência pela dignidade das escuras individuais. Então, cada um tem a sua própria dignidade. Cada um cria, faz a sua própria dignidade. Ok. Mas, então, vamos ficando por aqui. A gente demorou muito nesse final aqui, né? Mas, está aí. Episódio 79. Parte 79. E uma hora e dezoito já passamos bastante. E vejo vocês, então, no próximo episódio. O episódio de número 80. Até mais, meus amigos. Tchau.